Vou caçar mais um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar Vou se beber mais um milhão de canções pra você ouvir Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe eu já tô na toa E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua Eu sei o que eu faço, nosso caminho é o traço Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você Meu sonho impossível vai ser a realidade Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade Que vai me tirar de você, eu faço você ver Pra tu sorrir, eu faço o mundo inteiro Sabe que eu vou caçar mais um milhão de vagalumes por aí Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor Eu só quero amar você e quando amanhecer Eu quero acordar Eu quero acordar Pessoa Ater o seu sorriso, eu descubro o paraíso É só ver na sua boca que eu perco o juízo por inteiro Sentimento verdadeiro e você é o som de Janelle Monnet Vem, deixa acontecer e me abraça Que o tempo não passa quando você tá perto Dá a mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo Eu digo que te amo, cê pede a do impossível Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível Oh, cada mais um milhão de vagabundas por aí Pra me divertir, eu traço todas as mulheres, sou pergador Eu só quero comer você e quando amanhecer Pra te divazar Passa o meu verão, sem fim de ponto seguro Espirando a paz e mega forte, já perdi o juro Beco no compasso, grupo no trigo e é A berinjela tá aqui pra você ver Gata, mais de um milhão de vagabundas por aí Pra me divertir, eu traço todas as mulheres, sou pergador Eu só quero comer você e quando amanhecer Pra te divazar Do meu lado